Quanto mais eu vivo, mais eu acredito que no controle de tudo está Deus, que os dias difíceis passam e que por trás de cada batalha há um milagre sendo gerado e um sonho sendo construído para nós. Por trás de cada coração há uma resposta e através de cada vento forte que nos chega há uma preparação, um treinamento e uma lição. Nada é em vão no Senhor e eu creio que o tempo dele chega para todos nós. Portanto, erga a cabeça, respire fundo, toque em seus objetivos e vá em frente pelo que você acredita. Viva os seus dias de maneira leve, faça o possível para ser feliz e não dê ouvidos à negatividade de ninguém. Aquilo que era para ser em sua vida já foi decretado e mesmo que haja uma torcida contra, mesmo que os cansaços te abracem, mesmo que nada aconteça como você planejou, não se entristeça, não se renda, não desista. Há um exército de anjos lutando em seu favor.